Quando a gente começa a vender bolo, vocês acham que o difícil é fazer as primeiras vendas, né? Mas não é difícil fazer as primeiras vendas. O difícil é você manter, saber como manter e como aumentar, tá? E é pra isso aí que você precisa ter método, que você precisa ter técnico.